Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como fazer prospecção de clientes usando o blog. Olha, o blog é uma ótima maneira de você atrair clientes para o seu negócio, mas é importante que isso seja feito de maneira profissional. Então, eu já vou te avisando que se você não é o tipo da pessoa que tem muita intimidade com tecnologia e curte muito essa questão de programação, de mexer com códigos, com WordPress e todas essas ferramentas que são utilizadas para produzir conteúdos em blog, para construir conteúdos na internet, se você não é um expert nisso ou não tem muita intimidade com isso, eu te recomendo fazer uma parceria com um desenvolvedor. Então, fazer uma parceria com um cara que sabe fazer isso de maneira profissional. Então, é importante que você encontre um freelancer para fazer esse trabalho para você. Agora, se você é um cara que curte meter a mão na massa e fazer você mesmo, se você gosta de mexer nessas ferramentas de utilização na internet, eu vou deixar aqui também o link do Alex Vargas, do curso do Alex Vargas, onde ele te ensina mil maneiras de fazer um blog e mil maneiras de você criar negócios na internet e ganhar dinheiro usando o blog. Então, vou deixar esse link aqui. Mas, essencialmente, o importante é você entender como funciona essa lógica de usar o blog para atrair clientes. Se você vai fazer você mesmo ou se você vai fazer parceria com um desenvolvedor, aí é a sua escolha. Mas o importante é que você entenda a lógica, como que se faz isso do ponto de vista comercial mesmo, como é que você faz uma prospecção usando o blog. E a primeira coisa que você tem que entender é que o blog é uma ponte. Ele vai ligar o seu cliente ao seu site, à página onde você faz as suas vendas. O blog não é para fazer uma venda direta. Até acontece em alguns casos. Mas, essencialmente, o blog é uma ponte que vai ligar o seu cliente até você, até o produto ou serviço ou produtos e serviços que você vende. Como consultor empresarial, é importante que você tenha uma página com o seu portfólio, dizendo quais são todos os produtos, todos os serviços, tudo o que você oferece como promessa para o empresário, para o nicho que você atende. Então, é importante que você tenha uma página, nem que seja uma one page. Eu acho até que nem é necessário você ter um site tão bem elaborado no início, mas você ter uma one page que faça uma apresentação do seu expertise, do seu métier, do que é que você faz, dizendo todos os produtos com elenco de todos os serviços que você atende, dentro de uma sequência lógica, que essa sequência a gente vai ver lá quando for trabalhar na aula de copy. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas é importante que você tenha uma one page, dizendo o que é que você faz, o que é que você vende, e dando ali acesso para o empresário entrar em contato com você, para te chamar para fazer uma visita na empresa dele. O blog vai fazer essa ponte. Ele vai pegar o cliente que está te procurando, e vai jogar esse cara para dentro da tua página onde estão os teus produtos e os teus serviços, e ali ele entrar em contato. Ali é importante que você ofereça ali também, no seu site, na sua one page, um formulário para ele entrar em contato, colocando o nome, e-mail, ou o seu WhatsApp, enfim, dando acesso a ele para te chamar para uma visita. Agora, o blog, como é que funciona? Essencialmente, você precisa publicar, publicar artigos que tenham relevância, que tenham relação com o produto e o serviço que você quer vender. Então, o blog, ele é uma maneira de você dizer para o mercado que você entende daquele assunto. É uma maneira de você crescer em autoridade, de você aparecer para mais pessoas, porque o blog também, à medida que você publica semanalmente, você começa a gerar tráfego, você começa a aparecer nos buscadores, e o Google começa a te mostrar para as pessoas que estão procurando palavras-chave dentro desse negócio. Então, o blog, ele tem um conjunto de benefícios, né, do ponto de vista da prospecção, da atração de clientes, porque ele te mostra para quem está te procurando, ele te mostra para quem quer usar os seus produtos ou serviços. É claro que você vai enfrentar concorrência, mas existem várias maneiras de você lidar com essa concorrência dentro do seu perfil, né, dentro do nicho que você atua, e isso a gente vai ver em várias aulas sobre blog, sobre como usar o blog para, por exemplo, fazer um anúncio no Facebook, usando um artigo dentro do blog, é uma maneira de você gerar tráfego pago, né. O tráfego, ele pode ser orgânico e pode ser pago. O que é que é tráfego? É o fluxo de pessoas que entram, que transitam nas suas redes sociais, nos seus meios de comunicação com os clientes, com o público de modo geral. Então, o blog, ele é uma dessas, digamos assim, vitrines, onde você vai aparecer para quem procura, ou para quem precisa, ou para quem é usuário do tipo de serviço e produto que você oferece como consultor. Vou te dizer qual é a maneira que eu faço, como é que eu uso o blog, uma metodologia que já foi testada, eu acredito que ela vai ser bastante boa para você também, e você vai ter bons resultados com ela. Primeiro assim, vamos supor que você tenha um desenvolvedor, e aí eu te recomendo mesmo o desenvolvedor, porque é um cara que vai fazer isso de forma muito mais profissional, porque é um cara que já tem habilidade com isso, então é interessante que você faça uma parceria com o desenvolvedor, e você vai mandar para ele o quê? Um texto semanal, e esse cara vai publicar para você o texto no seu blog. Por que é que é importante ele fazer isso, caso você não tenha muita intimidade com o WordPress, ou com qualquer outro veículo? É porque esse cara vai pegar o teu texto, que está lá só escrito no editor de texto, e vai transformar em uma matéria com um aspecto jornalístico, com um aspecto que dá credibilidade, ele vai botar ali figuras, ele vai botar imagens, ele vai botar um título, vai botar o destaque, vai botar o negrito, vai botar várias coisas ali, que vão fazer com que o cliente que se depara com aquele artigo, ele veja ali algo que tem uma comunicação visual por trás do texto propriamente dito. Então você tem o texto, que é um bom conteúdo, mas você precisa tornar atrativa a experiência, você tem que tornar positiva a experiência do cliente que está lendo o teu artigo. Então, um cara que consegue fazer um bom design para a tua publicação, fazer uma publicação com um design atrativo, ele torna positiva a experiência do cliente que está lendo o teu artigo. Então, o seu trabalho se torna menor, porque você pode agora se concentrar no seu expertise, no seu core business, que é o conteúdo propriamente dito. Você escreve um artigo semanal, manda para o seu desenvolvedor e pede a ele para publicar semanalmente numa página que seja bem bacana dentro do teu blog. Então, esse cara vai fazer isso. Aí o que é que acontece? No seu texto, você sempre tem que ter, no final do texto, o que a gente chama de call to action, é o CTA, call to action. O que é que é o call to action? É uma chamada para ação, que pode ser, saiba mais, visite o site, fale conosco, solicite um orçamento, conheça nossos produtos, qualquer coisa que faça com que o cliente clique naquele link e ele vai cair no seu site. E ali ele vai ver todos os seus produtos, quem você é, o que é que você faz, os clientes que você já atendeu, e lá embaixo um formulário onde ele pode entrar em contato com você. Ou te enviar um e-mail, ou te enviar um WhatsApp, ou algum acesso para ele solicitar uma visita, solicitar um orçamento, solicitar uma conversa sem compromisso. Então, isso é o que tem que estar dentro do seu site. Depois que o cara conhecer os seus serviços, se ele achar que aquilo é interessante, ele vai entrar em contato com você. Então, essencialmente, para que serve o blog? Para você atrair pessoas para o seu site, para os seus produtos, para os seus serviços, para você ser conhecido. E todos esses artigos que você publica no seu blog, você deve compartilhar em todas as suas redes sociais e, eventualmente, fazer algum anúncio para atrair público para o seu blog, para o seu artigo. Quando ele aterrissa no seu blog, que ele aterrissa no artigo que você promoveu, através de um anúncio no Facebook, ele vai ficar propenso a visitar os seus produtos lá no seu site. Então, você começa a gerar tráfego, visibilidade. As pessoas começam a saber que você existe, que você tem produto que pode ser útil a elas. Empresas médias, empresas grandes, empresas pequenas, o nicho que você atende. Você tem que focar sempre no nicho que você atende. Então, essa é a maneira de você... É o básico para você entender como é que funciona um blog. Você publica toda semana um artigo, pode ser de 15 em 15 dias, depende muito da sua disponibilidade também, mas o importante é que você tenha frequência na publicação de artigos e que esses artigos sempre levem o leitor para o seu site, para a sua OnePage, onde ele pode ter acesso aos seus produtos. Nós vamos ter outras aulas sobre blog, onde eu vou te explicar como é que você cria um pixel no Facebook, instala no seu blog para você depois aparecer para os clientes, para aquelas pessoas que visitaram o seu blog. Nós vamos ter outras aulas especificamente sobre blog e nelas eu vou te explicar uma série de outras estratégias que você pode usar dentro do seu blog para atrair clientes para o seu negócio. Por hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.